A trabalhadeira é caridosa, viu? Tinha um pedinte que saiu da sua porta de mão vazia. Toninho viria em Vespa de Santo Reis. Ela deu banho no miserável. Coroa bicheira da viria. Mas olha, se ela não apartava do chimite, por que até hoje ninguém encontrou o tempo? Falando em encontrar, será que o irmão dela já achou o infeliz lá? Ela vai entender umas coisas dessas. A madrinha dos reis tratou dele mais de uma semana. Arrancou o desgraçado das mãos da morte lá com as ervas que ela mesma preparou. Dizia até que ele gostava dela, né? Mas matador profissional, não enjeita em comenda, não. Seja quem for, capanga dos machados não deixa bicho arrepiado voltar vivo pro mato. Mele bonita você fala que não deixa antes. Mele bonita você. Eu escurri. Obrigado. Obrigado. Obrigado.